E agora eu durmo bem do amor Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor E quero tudo que eu puder viver com você Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder Tô aqui do lado porque o corpo todo pede pra eu continuar Vejo meu destino inteiro dentro de uma pessoa A gente vive junto e vive só E vive só E você do meu lado porque teu caminho te coloca bem aqui Mas se algum dia a nossa história explodir Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Não A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te ver E eu nunca vou me sentir Eu nunca vou te segurar